Abençoe você, terça-feira feliz, santo e abençoada para a sua vida, nessa caminhada, nessa jornada de trabalho, de estudos, nos seus afazeres. Com uma certeza que Deus vai acompanhar cada um dos nossos passos, mandar o Espírito Santo para nos orientar, para nos iluminar, para a gente não se perder pelo caminho. Como é que isso acontece quando a gente dá atenção à palavra do Senhor? Quero aproveitar, acolher você que chega pela primeira vez, se inscrever no canal, joinha, like, comentário. Mas agora, vamos dar toda a nossa atenção à palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos taiseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam, doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhesteis cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o texto bíblico de Marcos relata um diálogo entre Jesus e seus discípulos, logo após o milagre da multiplicação dos pães. Vamos analisar o significado desse profundo texto. No início do texto, Jesus adverte os discípulos a respeito do fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos entendem erroneamente sua advertência como uma referência à falta de pão que eles não tinham suficientes. Jesus então lhe repreende questionando sua falta de compreensão e fé. O significado, minha gente, desse texto pode ser explicado considerando os seguintes pontos importantes. Primeiro, alerta contra a influência negativa. O fermento mencionado por Jesus representa a influência negativa dos fariseus e de Herodes, que simboliza a hipocrisia religiosa e o poder político corrupto. Jesus adverte seus discípulos sobre a contaminação que esta influência poderia ter sobre eles e encoraja a se guardarem contra ela. Ele nos lembra ainda, minha gente, que a pureza de coração e uma fé genuína são mais importantes do que preocupações materiais como a falta de pão. Segundo elemento, a compreensão espiritual e a revelação. Jesus questiona os discípulos sobre sua falta de compreensão e fé perante suas palavras e ações anteriores. Ele contrasta a sua multiplicação dos pães, um sinal claro de poder divino e provisão, com a preocupação limitada dos discípulos sobre a falta de pão físico. Jesus está chamando os seus discípulos a buscar uma compreensão mais profunda e uma fé que transcenda as necessidades materiais, confiando em sua provisão divina. Terceiro elemento, a confiança em Deus e na sua provisão. Jesus está ensinando aos discípulos, minha gente, e a nós, a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ao repreender os discípulos por sua preocupação e falta de fé, Jesus os encoraja a confiar na providência de Deus e a não se deixarem influenciar pelas preocupações terrenas e falta de compreensão espiritual. No contexto geral mais amplo, esse texto nos convida a examinar nossas próprias preocupações terrenas e nossa compreensão espiritual. Ele nos lembra de buscar uma fé que transcenda as limitações humanas e confiar na provisão de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Também nos alerta sobre as influências negativas que podem nos desviar do caminho da verdade e nos encoraja a permanecer fiéis aos ensinamentos de Jesus. Portanto, o significado geral desse texto para a nossa vida é esse, incentivar os seguidores de Cristo a cultivar uma fé genuína, a confiar na providência divina e a manter-se vigilantes contra as influências negativas que possam compreender aí e nos afastar dessa comunhão com Deus. Amém? Mas agora quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu, sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, estando na Tua presença, louvando e bendizendo para essa oportunidade de recebermos todos os dias a Tua Palavra, invocamos a Tua bênção, principalmente sobre esta água, tão limpa, pura e transparente. Dignai o Senhor a abençoá-la, a santificá-la, a purificá-la e que ao tomar dessa água desceu sobre cada um de nós todas as bênçãos, as graças, principalmente a saúde, tanto física como espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe. Não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém está precisando e esperando. Deus abençoe.